Gente, hoje é domingo, muito bacana aqui na cidade do Limoí do Norte, estou hoje no local mais visitado aos domingos É aqui na Barragem das Pedrinhas, estou hoje debaixo da sombra do pé de Oiticica da Barragem das Pedrinhas Um local muito bacana e muito aconchegante para as pessoas ficarem aqui ao final de semana É assim que é de manhã aqui na Barragem das Pedrinhas, esse local vai ser onde vai ser realizado o nosso carnaval novamente Há muitos anos que não existia, que não aconteceria o carnaval da Barragem das Pedrinhas de Limoí do Norte E esse ano a Prefeitura do Limoí do Norte está realizando esse evento E a gente sabemos que o carnaval de Limoí do Norte é um dos maiores da região Por esse motivo hoje nós estamos mostrando onde vai ser toda a estrutura montada de som E todo o local de onde as pessoas vão vir para se divertir Depois de sexta-feira, iniciando aí no sábado depois de meio dia E aqui sexta-feira vai estar aqui tudo já preparado, organizado Para aguardar você da região jaguaribana de Limoí do Vale do Jaguaribe Das cidades próximas que gostam do carnaval de Limoí do Norte Então, estou aqui mostrando para vocês como é que está hoje a nossa Barragem das Pedrinhas O domingo de lazer de Limoí do Norte Onde as pessoas vêm se encontrar, tomar um banho de água doce Bater um papo e tomar uma cerveja gelada Fazer parte do momento de saborear uma boa comida aqui na Barragem das Pedrinhas Bom, aqui vai ser montado aí, o som vai ser colocado nessa área de areia Provavelmente vai ter toda a estrutura de chuveirão Banhando os foliões, essa área aqui vai ser toda limpa Tudo muito organizado para que aconteça o maior carnaval de 2024 Na região do Baixo Jaguaribana de Limoí do Norte Nas areias da nossa Barragem das Pedrinhas E vai voltar a um local de muita alegria, de muita emoção Nos quatro dias de carnaval aqui na Barragem das Pedrinhas Então, nessa manhã a gente veio para trazer essas imagens Mostrar para vocês como é que está gostoso nas águas Na nossa Barragem das Pedrinhas Do nosso rio Jaguarib Valeu? Valeu 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 Valeu